Bom, ambos liberados, que deliezinha aí, mas vai chegar já já. Vi que tem série A, B, alguém pode explicar? Eu posso, sua pergunta é excelente. Vamos lá, essa daqui é a série B, o que significa que não é a série A. Ah, vá, que explicação ruim. Tá, vou tentar ser um pouco mais objetivo e não encebar muito. A liga é um projeto feito para nivelar as pessoas de acordo com o nível de habilidades delas dentro desse joguinho aí. Como habilidade em speedrun pode ser uma coisa muito discrepante, o objetivo é nivelar de acordo com as letras. Quanto mais próximo de A, significa que melhores são os jogadores. Ou mais tempo estão na liga, aí também pode ser o caso. Tem uns pontos fora da curva. E, portanto, é o nível mais alto. Quanto mais próximo da letra Z do alfabeto, pior, teoricamente, é a qualidade dos runners. Ou eles entraram mais tarde na liga. Essa é a série B, então é a segunda melhor disponível. E no momento só temos A, B e C. O campeão da série B, bem como o segundo lugar, sobe para a série A. E os dois últimos aí da série A são rebaixados para a B. E assim sucessivamente, né? Mesmo princípio para a C e para a B, no caso. Se tivesse a D, a mesma coisa. E é isso aí. Bom, o jogo já começou, né? E eu estou aqui moscando. Deixa eu abrir a transmissão. Tinha que vir à tela aberta. Possivelmente. Mas eu tenho certeza que ninguém morreu ainda. É, realmente ninguém morreu. E cheguei num momento bom aí. E eu achei Ayrton de três. Ninguém morreu no Box Jump. O Box Jump ali, por padrão, costuma dar uma sacaneada na galera. Principalmente quando o pessoal não aquece muito bem, né? Acontece. Mas, no caso aí, ambos no execução padrão. Um do mundo do Super Mario World, para quem está correndo há muito tempo, não costuma reservar muito segredo, não. Tirando uma escorregada ali na grade do I.G. Ou um errinho mais contundente na batalha com o próprio I.G. Não tem nada muito complexo. Tem um truque bastante difícil de ser executado na próxima fase agora. Que talvez o Nard faça, talvez não. Chamado Midiart Hell Jump. No inglês é horrível. Se a pronúncia estiver ruim, me perdoem. Mas ele salva em torno de 0.2 segundos. O que não é dispensável, mas, em regra, não define a race também. Vamos ver. E o Nard tentou aí. Acho que ele passou perto de fazer. Meus olhos não são muito bons, mas... Acabou errando, infelizmente. E o Gulk, teoricamente, está na frente. Porque ele não fez o deslocamento para trás, né? O meshing dele pareceu também bem satisfatório. De acordo com a tela aí, está na frente o Gulk. Pô, espero que a sua dúvida aí quanto às séries da Liga tenha sido esclarecido adequadamente. Eu juro que eu me esforcei. Se a explicação não foi boa, peço perdão aí. E quem for fazer as apostas, velho, corre que vai acabar aí o tempo, hein? Caraca, bastante gente apostando no Gulk. Eu vou dizer que eu estou surpreso. Achei que o pessoal ia apostar fortão aí no Nard. Mas é aquilo, né? Onze saídas, tudo pode acontecer. Bom, ambos aí fazendo uma execução sólida na grade. Não foi excepcional, assim, magistral. Aquela execução perfeita com o Underball. Mas foi bastante sólida para uma race aí. Dois executando muito bem até o momento. Não vi nenhum erro considerável. Ambos já com a Fire Flower. Se der tudo certo, eles vão matar o Igg bem rapidinho. E não vão perder essa florzinha de fogo, pelo amor de Deus. Vamos ver se corre tudo bem. Padrão, padrão. O Gulk ainda fez uma graça ali. Largou o cogumelo. Ambos finalizando 2-4-1. Até aqui, o contra-filé disponível hoje. É permitido mid-air na Série B? É claro que é, velho. Diz a lenda que o mid-air é o truque de maior dificuldade aí do Onze saídas. Pô, agora sem brincadeira. Sem a parte do Diz a Lenda aí. Eu realmente acho que é a coisa mais difícil que tem para fazer no Onze saídas. Tipo, a associação de comandos é muito rápida. Inclusive, tinha um cara que era top 2. Foi top 1 do mundo e não sabia fazer mid-air tail jump. Enfim. É um truque extremamente complicado. Mas pode fazer, pode fazer. O que que é, basicamente, o que o Nash tentou fazer lá na Yoshi Island 3. Você joga o casco. Você faz um movimento para trás e para frente muito rápido. E solta o casco em uma posição específica. Enquanto o Mario está caindo, você consegue pular no casco no ar sem perder pay speed. Isso salva um tempinho. Porque quando o Mario cai na água, ele sai sem pay speed. E utilizando essa técnica do quadro... Caraca, velho! 3, meia, dois os dois! Pô, velho. Até aqui... É aquele pedacinho de cima do boi aí. O pessoal fazendo um cupim maravilhoso. Então, basicamente, o mid-air tail jump salva um pouquinho de tempo aí. Mas é muito complicado em execução. É uma sucessão de comandos bem rápida. Cara, 3, meia, dois. Se ele não é Donald Plane Zoom. Não precisa de um olho bom. Ou muita sorte. Mas eu quero acreditar que foi o olho da galera aí que calibrou direitinho para gestar a velocidade de voo. Até aqui, os dois fazendo uma execução extremamente sólida. 2, 7, 4 aí. Ambos levando o casquinho vermelho. Vamos ver se consegue alguém. O lendário 2, 5, 8. O Gull, que provavelmente não vai conseguir. Fez uma sucessão de movimentos um pouco estranha. Já abandonou o casco ali. O Nart, infelizmente, também teve problemas. E 2, 5, 5 aí. Ok, ok. A fase não foi perfeita. Apesar dos contratempos. Ambos muito próximos. Até aqui, uma race bem sólida. Exatamente, Aruid. O cupim é maravilhoso. O cupim é sensacional, velho. O cupim da manteiga aqui. Dá água na boca. Até de pensar. Já dá vontade de ir para o rodízio. Enfim, ambos na Ghost House. Optando aí pela estratégia safe, né? Estratégia padrão na Ghost House. Que é não pegar voo um pouco mais cedo. Garantir que não vai ter problemas ali com o ciclo dos fantasmas. O Nart acabou se atrapalhando um pouco com o P. Mas está tranquilo. Porque o Hulk também teve problemas ali para entrar na porta. Então, acho que ficou elas por elas. O Nart vai manter a pequena vantagem que tem nesse momento. Não foi muito prejudicado aí. Já que o Hulk acabou errando na sequência também. Mas a diferença entre eles, cara. Muito pequena. Surpreendentemente pequena, inclusive. E o Hulk terminou aí. 3-3-8 no in-game time. Um pouquinho superior à execução do Nart em tese. Mas ainda está um tequinho atrás, hein? Não é muita coisa. Diria que um segundo da vida real, talvez. Mas chegou a fase que separa os homens dos meninos. E vice-versa. Yoshi. Meu Deus, não é Yoshi. Mas é Star Wars. E o Nart acerta o primeiro zíper. Acabou se enrolando um pouquinho ali. Meu Deus, pega a chave, Nart. Mas consegue finalizar em 2-8-8. Ok. O Hulk acaba tendo um pouco mais de problema no primeiro ciclo ali de zíper. Mas consegue fazer o segundo bem. 2-8-6. Perde mais um pouquinho de tempo em relação ao Nart. Mas ainda nada definitivo, velho. Se o Nart se enrolar um pouquinho, sendo honesto, essa fase dificilmente alguém acabar errando alguma coisa aí. Perder tempo. Cara, essa fase realmente é quase que um auto-scroller em termos de speedrun. Tem um pequenino timesave que dá pra fazer aí no final. Que talvez o Nart faça. Que é não colidir o Mario na parede. Nossa, velho. Perfeita a execução do Nart. O Hulk acabou jogando o Yoshi pra sempre. Nossa, Hulk. Meu Deus, velho. O Yoshi não caiu. Deixa pra lá o que eu falei sobre ser difícil perder tempo nessa fase. O Hulk acabou tendo bastante problema ali. O Yoshi não queria ir embora, velho. O Hulk jogava ele pra longe. O Yoshi voltava. E o Nart fez uma Star Wars 4. Perfeita. Execução excelente aí do Nart. Meu Deus do céu, velho. O Hulk acabou tendo um pouco de problema ali. Conservou o P-Speed. O que acabou não sendo adequado na posição que ele tava. Então gastou mais um tempinho aí. O 9-0 não é uma execução muito boa. Boa pra capa. Mas vamos seguindo, né? A medida do possível. O Hulk ainda tá bem, cara. Ainda é reversível. Se o Nart tiver algum problema no castelo do Bowser, dá pra reverter. Ver se o Hulk vai conseguir pegar aí um 2-7-2 pra igualar essa execução do Nart. Que até aqui, diga-se de passagem, tá com uma execução extremamente sólida o Nart. Os erros mais graves dele ali foram, talvez, o Zip. Mas foi muito, muito sólido. Acabou errando ali um pouquinho a Ghost House. E a fase anterior a Ghost House dele não foi excepcional. Mas, de modo geral, o Nart com uma execução muito boa, velho. O Hulk tá um pouquinho atrás, mas é bem reversível ainda. Vamos ver. Ambos conseguiram o Doorfly. Acaba trollando bastante o pessoal aí. Entrar nas portas desse jogo é mais difícil do que parece. Mas, na medida do possível, eles vão seguindo bem aí. Nart tá na dianteira. Pô, muito obrigado pela raid. Se alguém puder escrever isso aí no chat, eu agradeço. Porque, obviamente, não sei falar isso em espanhol. Mal sei falar inglês. Imagina em espanhol, veja só. Bom, Nart já finalizando a Dark Room. E a Dark Room do Hulk tá meio roubada aí. Ih, velho, essa Dark Room tá meio clara, não tá não, pessoal? O que vocês acham? Não sei não, hein, velho. Meio duvidosa essa Dark Room do Hulk aí. Muito menos Dark do que deveria ser. Enfim. O Nart subiu. Vai pro seu primeiro Star Hit. Execução padrão. O Hulk vai subir também. Um pouco atrás. Nesse momento, pro Hulk passar o Nart. Só se o Nart errar alguma coisa. E... É, cara, se o Nart errar um Hit... É, não pode ser um lançamento pra cima. O Nart teria que errar um ciclo aí, provavelmente, pro Hulk conseguir encostar. Talvez errar o Ball Skip ou errar o segundo Hit. Aí o Hulk até conseguiria passar. Fora isso, um pouco difícil a reversão. Mas vamos ver, né? Já vimos muita gente perdendo capa. Ainda é possível aí pro Hulk a recuperação. De modo geral, os dois estão executando muito bem. O Nart fazendo apenas o esperado aí. Bem próximo de uma execução perfeita. De modo geral. E o Hulk, eu vou dizer que ele me surpreendeu positivamente. Achei que ele ia estar um pouquinho mais enferrujado aí no joguinho. Mas tá mandando muito bem. Bom, o Nart já tá indo aí pro ciclo final. O Hulk também acabou voando ali. Um pouco nada, velho. Um pouco nada. Achei que ele tinha voado um pouco cedo. Fiquei com medo dele tomar o Hit. Mas certinho aí. Insta Hit pro Hulk também. Ambos com uma execução bem sólida aqui. Na batalha do Bowser. E o Nart vai fazer o seu Insta Hit. Já preparando pra finalizar o jogo. Posicionou ali no cantinho. Vai subir. E vai se consagrar campeão da primeira race. Se levar mais uma... Nossa, velho. O Nart vai fazer um sub 10.50 aí. 10.48. Tá bom pra vocês? É pouco. GG aí pro Nart. 10.48. E o Hulk não ficou muito atrás não, velho. 10.57 aí. Apesar de serem... Meu Deus, eu tô horrível de conta hoje. 9 segundos aí aproximadamente. Me falaram aqui. Sobraram no meu ouvir. É um GG também, cara. Sub 11 aí em race. É bem respeitável. Não é excepcional, maravilhoso, extraordinário. Mas é bem respeitável. Inclusive ganharia muitas races aí da série A. Diga-se de passagem. Cara, vou dizer que essa primeira race aí... Superou bastante minhas expectativas, velho. Dois sub 11. Os dois estavam ali bem pertinho. Até a DP1 tava perfeitinha a race de ambos. Bem sólido, bem sólido. Vocês já estão prontos aí pra gente ir pra próxima. Vou tentar enrolar vocês o mínimo possível. Bom, só aguardando aí eles responderem. Já pra gente iniciar a próxima. Lembrando que o formato aqui da liga. Pelo menos na fase de grupos aí. É MD3. Quem levar duas... Ganha aí o match. E eles estão prontos. Então já vamos acelerar aqui o processo. Bom, teoricamente eles estão liberados. De antemão aí, peço desculpa se vocês ouvirem um outro barulho de motocicleta. Eu juro que não é dentro da minha casa, mas às vezes parece que é. É a vida, a vida. A vida é dura. Às vezes toca um forró aqui também. Juro que não é dentro da minha casa. Mas às vezes parece que é. Principalmente às 2h30 da manhã. 2h30 da manhã o forró realmente parece estar dentro da minha casa. Mas enfim, começaram aí. O Mario do Nath tá motivado a pulir pra cima. O Guki pulou rodado aí. Tá mais direcionado pra direita. Isso faz zero diferença na realidade, mas... Sei lá. Eu sempre sinto que quem tá mais pra direita acaba se deslocando melhor aí na primeira fase do jogo. Pô, tive a impressão que o Guki se mexeu um pouquinho melhor ali no mapa do mundo. Agora sem brincadeira. Não sei se ele marchou pra direita um pouco mais rápido que o Nath. Ou se foi só delay da minha visão aí. Pode ser também, né? Enfim. Yoshi Island 2. Cara, fase padrão do padrão. Não tem o que salvar tempo. Exceto uma coisa que pode salvar 0.1. Talvez 0.... Não. Pode salvar 0.01. Que foi isso aí que o Nath fez. Parabéns, Nath. Se você for da pontinha daquele bloquinho que o Nath pulou. Pular. Pegar o RNG bom. Largar o controle. E ficar segurando. Na real é só largar o direcional, né? Ficar segurando o botão de pulo. Tu pode pegar esse IGT aí melhor. Que é... Ou é 0.01 ou é 0.02 melhor do que o melhor possível sem fazer isso. Então é um time save bem irrisório. Mas é bem legal quando acontece. Porque é um pouco chato de acontecer. Já que depende de sorte. E o Nath fez ali, né, velho? Sensacional. Na race anterior eu não expliquei. Mas essa fase aí é bem importante eles pegarem essas plataformas de madeira. E aproveitarem esse movimento lateral que elas fazem para a direita. O que ambos fizeram muito bem. Se eles fizerem isso direitinho, eles conseguem o 259. Dá para salvar até 0.06 segundos em relação a só passar pelas plataformas normais. Devem ter salvo algo perto disso aí. Até aqui. Exerção extremamente sólida dos dois. E o Nath conseguiu aí o truque mais difícil da categoria. Muito provavelmente. Eu não consigo lembrar de um truque mais difícil que esse. E... Bom, vai conseguir um tempinho IGT melhor aí. Parece que é só um segundinho IGT. Mas na real é só um segundinho IGT mesmo. Mas em tempo da vida real é 0.02. O que é um bocado de tempo. Considerando que é a terceira fase do jogo. E não tem o que salvar tempo ali em contas normais. É verdade, Fábio. É verdade. Aí eu tinha esquecido esse detalhe, né? Até as portas vermelhas são difíceis. A porta lá do Bowser. Meu Deus do céu. Quem nunca errou a porta do Bowser, né? Só... Meu Deus, velho. Deixa para lá. Fui falar de porta. Olha o Guki aí tendo problema com ela. Ambos estavam com uma grade bem sólida aí. O Nath conseguiu entrar na porta. Mas o Guki, infelizmente, acabou ficando pelo caminho. A vantagem já era. Um pouquinho do Nath. Mas agora deu uma ampliada boa aí com esse erro do Guki. Bom, é irreversível, né? Vamos ver como é que vai ser a batalha deles contra o Iggy. Mas as portas nesse jogo sempre trollam, cara. Diz a lenda que são três frames para entrar nas portas do jogo aí. Quando você está com P-Speed. Só que na real parece que é um frame ou meio frame, velho. É muito fácil errar isso. Bom, 2-4-0 para o Guki. 2-4-1 para o Nath. É o esperado, né? Pelo IGT que eles acabaram entrando ali. O Guki, infelizmente, acabou se enrolando um pouquinho com a porta. Mas nada definitivo. Se o Nath não conseguir ajustar direitinho a velocidade na dona de planezoom. O que é bem plausível. Considerando que tem que ter um olho bom para fazer isso. E o Guki ajustar, já dá para ele recuperar essa desvantagem dele. Mas vamos ver. Pegada de capa do Nath padrão, como esperado. O Guki também fez a pegada de capa muito bem. Conseguiram conservar o P-Speed ali de forma adequada. Ih, meu Deus. Não faço ideia qual é a velocidade de voo deles. Cara, quando eu estou jogando, já não consigo enxergar direito a velocidade de voo. Olhando a tela dos outros, então. Jesus amado. O Nath está um pouco lento. E o Guki também não parece estar tão rápido. 3,61 aí para o Nath. Meu Deus, o Guki passou ali do ponto. A velocidade dos dois devia estar entre 50 e 49. Talvez eles tenham ajustado no meio do caminho. Mas ambos estavam em condições de pegar 3,61. Felizmente o Guki acabou passando do ponto ali. Mais uma vantagemzinha para o Nath. Vamos ver se agora o Nath consegue o lendário 5,8 aí no final dessa fase. É bem chatinho de fazer. O Guki também pode fazer. Vamos ver aí. Pegada do casco padrão para o Nath. O Guki também pegou muito bem. E agora vem a parte complicada. Levar esse casco até o final ali. Até momentos antes de pegar a chave. O Guki acaba fazendo uma estratégia um pouco diferente ali. De lançar o casco para cima. É um pouquinho mais... Nossa, velho. O Nath pegou 2,58. E o Guki passou muito, muito perto de pegar 2,58. 2,57 aí para o Guki. Mas, cara, ambos extremamente sólidos nessa fase. Por mais que não pareça, é uma fase bem difícil de otimizar e fazer isso aí. Cara, os dois de parabéns, velho. Ghost House e o Nath optou pela estratégia mais rápida aí. Foi punido pela porta, né? A porta não perdoa ninguém. E o Guki está indo aí. Está indo bem. Sem maiores dificuldades até o momento. Cara, vou te dizer que eu estou surpreso ali, velho. Eu não esperava um 2,58 do Nath assim na lata, não. E o Guki ficou algum centésimo de pegar 2,58 também na fase passada. Absurdo, velho. Bom, batalha com o Big Eboo não tem muito o que comentar, né? Padrão do padrão do padrão. Ele sabe onde o Big Eboo vai parar. Ela ascar a bloquinha para cima e esperar aí. 3,37 para o Nath. 3,38 para o Guki. Porque, novamente, o Guki, um IGT melhor do que o Nath. Não é o suficiente para ele recuperar a vantagem, mas diminui um pouquinho. E agora, novamente, estamos na fase separa os homens dos meninos aí. A fase que tem o Zip. Vamos ver quem vai conseguir ajustar isso aí direitinho. 2,91 seria o sonho. Mas é bem complexo de rolar, vamos ver. Nath fez um CT pelo interessante. E 2,91, velho. Nath não tapa a brincadeira. Está numa pace absurda, velho. 2,86 para o Guki. Infelizmente, teve problemas novamente com o Zip. Segundo a race, que ele não faz um Zip tão sólido. Foi um pouco melhor do que fazer sem a capa. Mas ficou bem atrás aí da execução do Nath. Que foi bem perto da perfeição aí para a estratégia que ele usou. Então, complicado aí competir contra o Nath. Para o Guki nesse momento. Mas não é impossível, velho. Já vimos aí vários erros. Eliminando runners de calibre tão alto quanto o Nath nesse final de jogo. Inclusive, tem um tal de Lui aí que era recordista mundial. Que já morreu no Bowser ali. Bom, vamos ver se o Nath vai conseguir fazer aquela execução perfeita de fazer manutenção do P-Speed. Saivão e levar a chave direitinho. Nossa, velho. 9-2 aí. Padrão para o Nath. O Guki tentou, infelizmente, não conseguiu de novo. Dessa vez foi um pouco mais grave do que da vez anterior. Perdeu um pouquinho mais de tempo. E agora a vantagem é toda do Nath aí. Pouca coisa para errar nessa fase. Na real, realmente tem pouca coisa para errar nessa fase. Mas se errar, é aquele abraço. Porque é bem tranquilo de morrer nessa fase aí. Tem pouco chão, como vocês podem ver. Mas tranquilo, o Nath conseguiu finalizar em 2-7-2. Execução padrão. Gostar de voo boa dele. O Guki também vai conseguir aí um 2-7-1. Não é perfeito, mas tá ok. Pô, Venom, nunca vi isso aí, velho. Eu acho que isso é lindo urbano. O Nath conseguiu pegar o Doorfly aí. Entrada excelente aí na porta. Ele optou pela estratégia que é um pouquinho mais lenta. A mais rápida seria voar que nem o Guki voa aí. Só que o Guki acabou tendo que voltar para pegar a porta. Caraca, perdeu o P-Speed. Não conservou o momento de voo ali. Meu Deus, velho. Aí o Guki vai se enrolando cada vez mais. E o Nath já está na sala escura. Caraca, o Guki bateu em uma posição diferente ali. Geralmente a gente bate embaixo para ter acesso a essa capa um pouco antes. Mas não prejudicou ele, não. Ok, ok. Ambos devidamente capados. Já fizeram uns damage boosts. Execução padrão aí. Nossa, velho. O Guki voou muito cedo. Achei que ele ia tomar esse hit. Mas tá bem. É, senhores. Difícil a reversão do Guki agora. Impossível? Não. Não é impossível, né? Mas já passou daquela situação em que o Guki precisa só jogar o dele e dá para ganhar. Agora ele depende completamente de um erro do Nath. E eu vou dizer que não é muito comum o Nath errar o Bowser aí, não. Até aqui a execução perfeita. Os dois instahits. Preservou o Mecha Kupa. O Guki também fez o primeiro instahit aí. O segundo é padrão fazer instahit, né? É bem raro alguém que faça um setup que não consiga acertar esse segundo instahit aí. Mas o primeiro é comum, pessoal, dar um hit um pouco mais tardio. Bom, o Guki já está preparando aí para fazer o seu Balls Keep. O Nath já subiu. Vai soltar o Mecha Kupa. Soltou ali. Não foi super rápido. Não foi aquele hit insta quando o Bowser para. Mas foi bom. Foi bem sólido aí o hit do Nath. Ele está ganhando, não tem por que arriscar tanto também. E ele está numa pace de fazer outro sub 1050 aí, absurdo. Na real, ele está numa pace de fazer... Pô, ele está numa pace de fazer um tempo bom pra caramba. Enfim, o Nath vai para os últimos hits aí. Fez um lançamento instahit padrão. E vai para o GG. Só subir, dar aquela cutucada. E... GG aí para o Nath. Caraca, velho. Nem ferrando, velho. O Nath fez o Sub Milane ao vivo. 1045 aí. Está de brincadeira, cara. 1045. GG demais aí para o Nath. 1045. Um reis. Está de sacanagem. E o Gulk aí vai finalizando também em GG para o Gulk. 11.02. Que, apesar de ter ficado um pouco longe aí do Nath, é uma execução bem respeitável. Que, de modo geral, aí nas outras races da Série A, por exemplo, que teoricamente é a mais forte, teria ganho de vários runners. Então, nenhum dos dois está para brincadeira aí. Mas, realmente, 1045. Bem difícil para a maioria do pessoal que está participando superar. E aí, Gulk, como é que você está? Opa, oi. Bom dia. Ah, mano, eu estou... Bom dia. Estou bem mais nervoso, sabe? Pô, velho, mas a execução foi boa. Vou dizer que eu esperava que tu tivesse um pouco mais enferrujado aí. Jogou bem para caramba. Ah... Acho que é mais o ambiente do torneio que fez eu ficar mais consistente, né? Antes eu estava fazendo umas runs e eu estava errando bastante até. Me saí bem mesmo. Como que foi o tempo do Nath aí? Bom, velho. Na anterior foi 1049, se eu não me engano. E nessa daqui foi assim, 1045. Caraca. Estava meio difícil mesmo. Caraca. E aí, Nath, como é que você está? E aí, Milano. Estou o Levoenas e o senhor GG. E aí pela race também, Gulk. GG, mano. Eu vou muito. Valendo. Bom, queria parabenizar os dois aí pela race. Claro que depois que passava um pouco da Donald Plane Zoom, ia disparando um pouquinho aí para o Nath. Mas até os ifos estavam relativamente próximos nas duas races. Aí a partir dali deu uma separada boa. Mas de modo geral, foi bem agradável o Justy. Achei um pouco de sacanagem aí do Nath pegar um PB melhor que... Pegar um tempo aí em race melhor que o meu PB, mas fazer o quê, né? Cara que joga bem é isso aí. Fazer o quê? Paciência. Essa série B está estranha. É, essa série B aí... Cara, o tempo do Nath não precisa nem falar, né? Mas o seu tempo ganharia algumas races da série A. Então, essa série B está realmente meio desequilibrada. Então, Nath, daí eu joguei mais pela consistência. Tentando arriscar muito. Mas eu não esperava esse tempo não, caraca. Subir 10,50 é outro nível, mano. Parabéns, mano. Foi absurdo mesmo. Bom, deixa eu aproveitar aqui para fazer o jabá. Para quem gosta aí de Mario... Acho que o Guk não está streamando muito, mas ele faz streams aí. Por favor, sigam o GukSM aí na Twitch. E o Nath, não sei se ele está streamando muito o Mario, mas eu sei que ele gosta de jogar Golf Trooper aí. Inclusive, está jogando agora. Sigam aí, NathB800. Segue os seus streamers aí também, gente. Os caras são demais, ó. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final aí, da minha parte, já foi. Não sei se tem mais race marcada para hoje, mas acho que não. Acho que só amanhã. Ah, eu queria agradecer a galera que organizou tudo, né? NathB está participando e, caraca, foi uma race bem da hora, mano. Gostei de jogar, velho. Jogou demais esse daí, mano. Ah, agradecer aí pelo pessoal aí. Pelar race bem, os comentários do Milan, ele manda muito bem. E valeu pelar race também aí. Só lembrando que não acabou ainda a liga, né? Essa daqui ainda é a segunda rodada. Todo mundo vai enfrentar todo mundo aí dentro da sua determinada série. Então, se essa é a segunda partida, tem mais cinco. Ah. Tem bastante jogo de marinha aí para rolar. Quem gosta de assistir, deixa seguidinho aí o canal. Podem acompanhar lá no Twitter também, que o pessoal divulga quando vai ser as races. E fique esperto lá no Discord, que é por lá que o pessoal marca e aparece primeiro a agenda e tal. Fora isso, boa noite para todo mundo. Muito obrigado os dois por terem participado. Foi um prazer comentar. Obrigado, Igor. Obrigado. 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 Obrigado.